Ao PT e ao presidente Lula, e o senhor bem sabe, e aquele amigo que ali está, tão importante para esse processo, também bem o sabe. Os contatos que nós mantivemos, eu, em o PT e sem o presidente Lula, eu não vou. Eu sei exatamente essa responsabilidade. Não é que o NDB seja pequeno, não é que o NDB tenha perdido a sua capacidade capilar, espalhada como marca de quem muito fez pela Paraíba, nas oportunidades que teve para administrá-la. E aqui eu se tenho o maior, entre outros NDBistas, mas o maior de todos, como o governador do Estado, o governador Maranhão. Não é isso. Mas essa é uma caminhada pura. Essa é uma caminhada que nos exigirá a participação de todos e nós, só do NDB, não haveríamos de ter essas condições, minha deputada Estela. Meus amados colaboradores, esses que foram esteiros de há muito, prefeito Marcos Heron, de Montauré, de minhas saudações aos vereadores. Meu prefeito Zezé, Chicão e meus vereadores de Santa Luzia. Meu prefeito Fábio Rolim, de Caldas Brandão. Meu prefeito Emário Velicinho, de Pombal. Rogério, de Cassina, de Areia. E outros que não puderam aqui estar, sintam-se gestores, reforciados nas presenças destes que eu nominei. E outros tantos que, por contingências que nós bem as reconhecemos, querido prefeito Zezé, não estão podendo aqui trazer a presença física e já, e já nesse dia 21, a sua colaboração, porque estão perdidos, meu irmão Anderson Pilar, o Eta, velhador de Campina Grande, pelas pressões. Pois bem, eu quero dizer que o Palácio da Redenção, com as graças de Deus, querido legal, meu deputado, irmão de Caminhadas, Luiz Couto, meu querido vereador, entusiasta também, Marcos Henrique, presidente Antônio Barbosa, esse é o nosso compromisso, no sério, de que a partir do dia 1º de janeiro, o Palácio da Redenção, Ana Cláudia, não vai ser pelo rio da representação social do nosso Estado. O Palácio da Redenção não se dará mais a ser fonte das discórdias, a ser fonte das intrigas, a ser fonte do desconhecimento daqueles que fazem Zezé Sérgio. As representações sociais, as entidades, os agentes políticos, e eu aqui estou a enaltecer o exercício da política, sim, Rodolfo, quando outros tentam, põem-se como vestrais da moral, sem olharem para si próprios. Não, eu defendo o exercício da política, da boa política, porque é por meio dela que nós podemos, minha querida Márcia, fazer algo de diferente, fazer algo que corresponda às expectativas. Que Ricardo teve como gestor público, que Luciano teve como gestor da capital, que Albufe, honestamente, que a Pina Grande, e que outros tantos, para Lute, tiveram. Não há mais, veja a mim, você também foi prefeito, não há nada mais que agrade alma e espírito do que você realizar e transformar as vidas daqueles que menos condições de acesso têm.